Atenção mulherada E a galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando e você indo até o chão É isso minha filha Batendo palminha Te valorizando e você indo até o chão Não chora, ele não merece Nada tu esquece Ele é quem vai ficar na pior Não chora, ele não é nada Simplesmente nada Você é uma linda bem, bem, bem melhor E vai na frente do espelho Dá um grau no cabelo Passa uma maquiagem Veste a saia curtinha disso E bora Hoje a noite é nossa Bora descer pra balada Bora tomar aquela rodadazinha que você fica pirada É, é E dança A noite é uma criança E a galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando e você indo até o chão E a galera da rodinha Batendo palminha Isso te valorizando e você indo até o chão E a galera da rodinha E a galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando e você indo até o chão Simplesmente nada Simplesmente nada O hoje é vento Tá comigo sempre aí Vai na frente do espelho Dá um grau no cabelo Passa uma maquiagem Bota a saia curtinha Vem Simbora Hoje a noite é nossa Bora descer pra balada Fazer uma rodinha Tomar uma rodada E ficar piradinha E dança A noite é uma criança Lá em meu moeiro vai ser assim ó E a galera da rodinha Batendo palminha E valorizando e você indo até o chão E a galera da rodinha Batendo palminha E valorizando e você indo até o chão E vamo até o chão E a galera da rodinha Paralelo, Marquê, Orovan Abel Sofotes, o rei do Cariri Grupo TMA, esse eu tô lá E a galera da rock Te valorizando e você indo até o chão E a galera da rock Te valorizando e você indo até o chão